Eu cansei de ver gente tocando esse exercício errado. Mas como é que toca esse exercício errado? Será que eu tô fazendo esse exercício errado ou não? E agora? Então o que acontece? Muita gente vai fazer exercício, ele já sabe. Ah, entendi. Ah, é pra fazer um, dois, três e quatro? Ah, já tô entendendo. Ele começa a fazer devagar e depois, ah, entendi como é que funciona, acelera e vai até o limite da velocidade dele. Isso funciona? Definitivamente não. Quando você vai fazer o exercício, mantenha um padrão de tempo, mantenha um ritmo. O que você tá fazendo? Você começou devagar. Aí você já entendeu, sua cabeça entendeu o movimento. Ah, aí você acelera. Quando você faz isso, você acelera, você tá ensinando sua cabeça, você tá ensinando a sua cabeça a tocar uma coisa devagar e acelerar. Você começa a tocar devagar, tá bem devagar, aí você acelera. Aí beleza, você tá colocando na sua cabeça uma coisinha assim. Quando você aprender o movimento, você acelera. Aí você vai tocar uma música, você começa a tocar uma música. Ah, entendi. Aí você acelera. Aí tudo você vai tocar acelerado. Então, mantenha ao mesmo tempo. Independente se o exercício tá fácil pra você fazer, respira, faça ele, completa ele na velocidade. Depois, se for repetir o exercício, repete um pouquinho mais rápido. Aí sim, complete o exercício no mesmo tempo que você começou. Então, comece e termine no mesmo andamento. Essa é a dica básica pra você fazer esse exercício funcionar. Tchau.